A escola promove a cada fim de bimestre um evento de fechamento para os pais, entrega de avaliação dos alunos de ensino fundamental, notas, desempenho, a questão do desenvolvimento. Para os alunos também de educação infantil tem o fechamento dos trabalhos e projetos. Então é uma amostra de trabalhos desenvolvidos no último bimestre, juntamente com a avaliação de desempenho das crianças neste bimestre. Associado a esse teor de avaliação, de conclusão, de fechamento de bimestre e semestre, nós também estamos comemorando os 50 anos da escola. Então a gente fez uma amostra de fotos, de imagens, de vídeos, que estão todos localizados lá na quadra, para que os pais possam lá interagir e conhecer um pouco mais da história da escola, que comemora 50 anos agora em 2019. Então há alguns vídeos selecionados sobre alguns eventos que a escola faz, como a festa caipira, as formaturas, também o espaço da escola que foi modernizado durante todos esses anos. E nós temos fotos aí de alunos, os uniformes, que são, a gente colocou a evolução dos uniformes lá, das logos da escola, desde o início. Então é uma forma dos pais que estão hoje conosco, embora a gente tenha muitos ex-alunos, os pais que não participaram dessa história, conheçam um pouco da história do peixinho desde sua fundação, que foi em 1969. Então essa é a ideia, que os alunos e pais possam aí conhecer um pouco mais da história da escola e possam também observar e admirar, contemplar os trabalhos que as crianças fizeram neste último bimestre. Essa é a ideia. E eu estou muito feliz de estar participando desses 50 anos do peixinho, porque eu fiz parte dessa história. Eu até me emocionei vendo a quadra toda decorada, com objetos da minha época, camiseta da minha época, aquela camiseta branca com o peixinho vermelho. E é muito gratificante poder estar aqui. É muito gratificante saber que meu filho está num lugar que ele está sendo extremamente bem cuidado, como se fosse da família mesmo. É uma criança que apresentou uma evolução incrível. E eu sei que vão ser dias que ele não vai esquecer na vida dele. Da mesma forma que quando eu estive aqui, foram dias inesquecíveis na minha infância, que eu passei aqui e foram muito felizes mesmo. Hoje, assim, fazer parte dessa escola, poder proporcionar isso para os nossos filhos, é um orgulho. Porque, assim, por ser uma escola daqui, de Londrina, por ser uma escola que é muito séria, que tem uma dedicação, um comprometimento e uma preocupação com o desenvolvimento da criança, para a gente, assim, é fundamental e é um orgulho fazer parte da escola. O que eu acho bastante importante é a consciência que a escola tem de que a afetividade, o trabalho da afetividade, como você disse, humanizado, ele é determinante para que a parte cognitiva também se desenvolva. E muitas vezes isso é passado meio desapercebido em algumas instituições. O foco é sempre o conteúdoismo. E o conteúdo é importante, mas sem o trabalho afetivo, a criança não consegue se desenvolver. Estou bem contente, né? Feliz pelo Peixinho, por ter essa tradição. É uma escola, assim, que abraça mesmo a família, né? Um evento muito legal, né? Ver o que a nossa filha faz na escola, a gente tem muita confiança na escola. Estamos bem satisfeitos aqui com o Peixinho. uns 50 anos, né? Apesar de eu não ter nascido em Londrina, escolhemos essa escola aqui pela tradição e pelas pessoas que trabalham aqui também. Apesar de eu não ter nascido em Londrina, escolhemos essa escola aqui pela tradição. Apesar de eu não ter nascido em Londrina, escolhemos essa escola aqui pela tradição. Apesar de eu não ter nascido em Londrina, escolhemos essa escola aqui pela tradição.